Então gente, a galera tá chegando, vou mostrar pra vocês, tem um negocinho de algodão doce, ó a blogueiragem, é a Chirlinha que tá mandando, só tô obedecendo, aqui é uma pra fazer algodão doce com as crianças, daqui a pouco vai ter fila aqui, aí já chegou um pouco de gente, alguns carros, pãozinho descendo do carro pro café da tarde que eu fazer os hot dog, pás deus, e aqui as crianças se divertindo, e as blogueiras que não param com o celular na mão, aí eu vou mostrar pra vocês ali os carros que ficaram ali em cima, ó gente, tem ônibus, Começou a chegar agora, na verdade, o almoço é pra mais ou menos umas duzentas pessoas, aí vocês estão perguntando, mas o que que vai acontecer, que evento é esse, o que que vocês estão comemorando? Já já eu vou mostrar pra vocês o motivo desse evento, ó o ônibus, pessoal descendo, bastante criança, e hoje graças a deus tá calor, amém? Tá bem calor, então vai dar pras crianças brincarem, a grama bem baixinha, e aí já tem criança aqui, ó, nos brinquedinhos, ali é que esses três ali, é, realmente tá numa reuniãozinha, brincadeira, olha aqui o pergulado como que ficou bonitinho, limpou, podou os galhos secos, ó, ficou bonitinho, só que eu percebi aqui que cortou a trepadeira, o pé da trepadeira, aí agora eu vou mostrar pra vocês o que que é não vou filmar ninguém, vou só filmar o bolo, paz deus, amém, olha o bolo, essa blogueira é triste, né, esse é o motivo do evento, encontro da mocidade, amém, ali a galera, o meu cabelo tá muito bagunçado lá lá, eu tô aqui filmando, eu tô te abraçando, amém, amém, peraí, aqui a gente vai ver quem é o melhor tocador de violão, ou quem é o melhor jogador de sinuca, tem gente se escondendo, e a cozinha aqui continua todo vapor, e agora vou mostrar pra vocês, ó, as lembrancinhas, olha só, primeiro encontro da mocidade, e aqui foi feito essa caixinha, essa caixinha tá cheio de balas, pirulito, e vai ser feito brincadeiras, aí depois a gente vai, vou mostrar as brincadeiras, o que que eles vão brincar, perguntas, torta na cara, pula a corda, peteca, e muito mais, cafezinho da tarde prontinho já, muita rosquinha mineira, tudo aqui é mineiro feito aqui, feito na roça, viu gente, só os pãozinhos que foi pego da padaria, e já tá quase saindo o almoço, aí chegou mais salgadinhos, pras crianças, e pras velhas que não gostam de, que querem comer também, bolinha de queijo, delícia, olha gente, muita coisa, e ali ó, então é isso, eu vou mostrando pra vocês as brincadeiras, depois eu faço outro filme, tá? Beijo, até mais! Tchau!